bem-vindos alunos aqui a mais um vídeo no canal aí é de nesse vídeo vou ensinar como fazer seu próprio pacote .deb tá então você vai aprender a fazer seu pacote .deb e você vai aprender naturalmente depois a instalar o pacote .deb porque que eu não ensino a pegar um pacote .deb da internet fazer a instalação porque eu quero que você veja compreenda a estrutura de um arquivo .deb ok mas antes vamos para uma vinheta antes de iniciar inscreva-se em nosso canal ative o sininho curta e compartilhe este vídeo legal né sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você pega esse link coloque lá no whatsapp da sua faculdade ou coloque lá né no facebook lá no grupo da faculdade na sua faculdade ajude o canal isso ajuda demais tá bom existem né quatro formas de você então ter um programa ali instalar um programa na sua marca a primeira vocês simplesmente lá na internet buscar algo compilado e já rodar e tchau tipo um portable tá você pode você quiser eclipse é assim você pode também utilizar conforme eu ensinei no vídeo anterior na 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 você pode obter um arquivo né na vida uma pasta um tarjez na verdade um tarjez e descompacta vai ter uma pasta dentro dessa desse diretório vai ter lá um meio um arquivo chamado makefile né e dentro do também desse desse diretório você vai localizar outros diretórios com vários arquivos .c.cpp ou seja arquivos de código e eu ensino vocês a fazer e compilar e usar no vídeo anterior hoje nós vamos para um modelo um pouco mais complicado nós vamos aprender a fazer um arquivo .deb é que é o arquivo de instalação para o dpkg ok então o dpkg é um tipo de instalador de baixo nível ele não é de alto nível então tem outro ainda tem o apt aula futura quem mas tanto o apt como o dpkg vão pegar esses arquivos .deb ou seja o arquivo .deb que você faz por dpkg é o mesmo que você coloca em um repositório na nuvem na internet tá para utilizar com o apt então você pode ter seu próprio repositório apt dentro da sua organização ou para os seus produtos ok mas você precisa de aprender a fazer o arquivo .deb com dpkg-deb ok eu vou ensinar isso para vocês agora tá aqui esse material que é de graça ele tá aqui na descrição do vídeo você não tem que colocar e-mail em lugar nenhum fazer aquelas ficar recebendo spam chato lá daqueles livros que diz que é gratuito mas é só para te mandar spam né não aqui não esse tanto que esse material tá direto no google docs tá o docs você entra já tem acesso ok bom vamos lá eu vou ensinar vocês a fazer um um pacote .deb né vamos lá primeira coisa nós vamos criar uma estrutura né eu estou aqui em pwd ou seja estou no diretório do usuário eu vou utilizar o mkdir né pacotes um diretório com meus pacotes dos meus produtos né e dentro desse pacotes eu vou criar um diretório chamado por exemplo hello versão 00 tá arquitetura amd64 então eu tenho uma nomenclatura precisar esses pacotes debian tá então é o nome do pacote underline ou a versão underline subversão underline arquitetura que ele foi projetado ok depois nós vamos pegar esse arquivo .deb e instalar e no futuro vocês vão pegar esse arquivo .deb e colocar no apache e disponibilizar ele né e aí dá no futuro você vai aprender a mexer com surselist cara você vai ficar doido com o que dá para fazer com isso aqui tá ok bom então eu tenho que criar ali o diretório do pacote dentro do diretório do pacote eu tenho que criar um diretório né no caso da distribuição debian tá então vai ser para distribuição debian geral vai funcionar no no buntu vai funcionar no buntu tanto que estou num buntu aqui ok ah não estou no debian e acessando remotamente de um buntu mas tranquilo tá é vai funcionar também vou precisar de um diretório chamado usr usr e também vou precisar de um diretório chamado bin ou seja eu vou colocar agora o meu programa binário dentro do usr barra s bin então um pacote .deb tem um diretório todo em maiúsculo chamado debian que não será copiado já o outro diretório usr bin que será copiado no processo de instalação então adivinha onde eu vou ter que colocar o meu arquivo binário compilado dentro de usr bin eu já tenho esse arquivo binário compilado eu já tenho tá eu já tenho do vídeo anterior vou mostrar nano do exemplo anterior o meu arquivo binário compilado é aqui é deb isso aí deb src hello ponto c ó eu já tenho esse arquivo aqui feito olha só eu já tenho esse arquivo aqui feito só que no arquivo .deb você não coloca o código fonte você já coloca no arquivo deb o que ele compilado tudo bem então né no vídeo anterior eu ensinei a fazer esse tipo de compilação tá vamos usar o gcc gcc tudo bem ele vai estar dentro de ele vai pegar este arquivo e ele vai pegar este arquivo e ele vai jogar no output ainda velha barra é hello a pacote pelo né src usr sr src opa usr s a bin eu lembrei bin ele vai ser jogado ali dentro deste output esqueci de colocar esqueci de colocar o nome do do executável hello pronto compilou compilou tá eu esqueci de colocar o nome do executável beleza clear tree olha só então veja que lá dentro de pacotes hello né eu tenho um diretório vazio chamado deb depois eu tenho um diretório usr bin com um arquivinho um arquivinho hello binário lá dentro verdinho ok inclusive com o esquema de permissão de execução tá já tá colocado nele bom que que eu preciso de fazer agora eu preciso de criar um arquivo chamado control que possui as informações do pacote que serão utilizados pelo dpkg para guardar informações ok então vamos lá vamos construir esse arquivo nano né o pacotes hello opa hello deb ele se chama control opa tudo minuto lá control agora nós vamos editar as informações do pacote no material no material que eu estou disponibilizando tem um link para um diretório com todos os parâmetros possíveis tá eu vou utilizar aqui o mínimo para esse negócio aqui funcionar tá package hello então o nome do pacote é hello tá verso 0.0 0.0 arquitetura ao amd64 i386 ao é tudo tá não vou restringir não vai que você esteja fazendo isso aí num 3 num num i386 né então é essencial opa opa não ele não é do sistema ele não é do sistema ele é ele não é essencial tá priority priority opcional ou seja ele é um opcional de usuário tá quem é que mantém ele o mantenedor desse cara que é o iEdge online né e a descrição um hello básico tá então package verso architecture é isso aí essencial priority mantendo descrito isso aí fechou ctrl x isso aí então true veja agora eu tenho dentro de pacotes hello debia e um arquivo control eu tenho sr bin e hello que é o binário que eu quero instalar então eu colocaria os binários ali nas posições corretas né faria o ctrl configurei o ctrl como eu fiz agora falta agora eu fazer scripts de instalação eu posso adicionar scripts pré-install pós-install eu vou fazer o seguinte eu vou criar apenas um script pré-install tá que eu vou ver se já existe o arquivo hello se já existe o arquivo hello eu não posso tentar colocar ele de novo vai dar bug no dpkg então se infelizmente você tem que ver se o arquivo já existe e excluir o arquivo senão vai dar bug dá um pauzinho no dpkg eu utilizaria o pós-install caso eu precisasse de fazer um link simbólico né de fazer uma cópia de fazer uma limpeza então utilizaria o pós-install mas no caso eu vou usar apenas o pré-install então none né a pacotes pacotes hello né debian pré-inst pré-inst esse nome é fixo não é invenção tá tem que acertar ele enter aqui eu vou fazer um script clássico barra bim e barra becha eu sei que no material eu ainda não ensinei isso pra vocês então eu não vou entrar fundo aqui o que é o barra bim e barra becha porque no material é o próximo capítulo tá então if só respeite os espaços cara pensa numa linguagem chata é essa daqui usr é bim hello onde vai estar escrito onde vai estar o binário caso já existir caso já exista sudo rm traço f barra usr bin hello tá caso já exista eu vou fazer isso vou dizer que foi removido e fi só só respeitem os espaços ok no próximo capítulo eu lhes ensino né a trabalhar com scripts beleza então quer dizer que o preenst ele é executado antes de colocar os arquivos do ponto deb lá no linux então o que você faz é a limpeza né você verifica se os arquivos já existem você limpa porque se você não fizer isso o dpkg vai tentar colocar o arquivo só que o arquivo já existe então o dpkg ele dá um pipoquinho um errinho ah cara simplifica a vida né já faz isso olha agora direito legal agora eu preciso de dar poder de execução para esse arquivo tá então chmod 775 para esse script vamos ver como ficou com o tree olha olha como ficou o tree agora pacotes hello00amd no diretório debian o conto que vai ter informações do pacote o preenst que nós vamos encontrar o script de limpeza para né caso o cara execute dpkg install mais de uma vez assim né que ele não desestale para depois instalar de novo vamos assumir que vamos ajudar o sujeito né preenst ele vai apagar aquele arquivinho veja que tivemos que dar permissão de execução né o srbin hello que é o nosso binário ok praticamente finalizamos finalizamos esse cara aqui tá então vamos criar agora o arquivo .deb que não existe eu estou em tá eu vou ter que entrar dentro de pacotes cd pacotes ó pwd eu estou dentro de pacotes ls traço l ali dentro eu tenho o que o diretório chamado hello00amd64 vamos criar um arquivo .deb então dpkg traço deb build tá hello e aí naturalmente ele já vai te ajudar a auto completar tá enter ok ok olha foi feito o pacote chamado deb olha que legal ls traço l olha quem foi criado ali ó hello00amd64.deb esse arquivo agora você pode pegar esse arquivo mandar para um colega você pode deixar no seu site para o cara fazer download através do wget ou co né você pode pegar esse cara aqui colocar no apache com repositório apt para downloads lógico isso é um pouco mais complexo e eu ensino mais para frente legal 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 vamos agora aprender a instalar o dpkg o dpkg peraí as outras aulas dos outros professores começam agora exatamente começa agora tá por incrível que pareça nós vamos um pouco além nós vamos aprender a fazer o nosso né aqui geralmente os caras falam o seguinte ah baixa o o ponto deb aí ele põe a url para você baixar né só que você não vê o que foi o que tem por trás daquilo né você viu como é simples fazer um né você não sabe agora você sabe vamos lá então sudo porque eu vou fazer uma instalação dpkg traço id install hello tá ponto deb ok lembre-se isso é um tipo de instalação de baixo nível pacote qual o problema do dpkg aqui né né nós temos o problema de se houver né problema de é como eu posso dizer é problema de dependência dpkg não avança mas nós não colocamos dependência tá nós não temos dependência então um simples enter vai ser sucesso vai ser sucesso olha só ele fez direitinho aqui ó tá ele desempacotou deu tudo com sucesso quer ver file né file é usr bin hello hello olha lá o hello tá vendo olha lá o hello aqui tinha dois tem um hell olha lá o hello enter olha lá o foi colocado como eu queria clear ó ele tá dentro de usr local é tá dentro de usr bin ou poder ter o usr s bin usr bin então eu posso simplesmente chegar agora de qualquer ponto do sistema operacional e hello vai funcionar porque foi colocado lá nesses diretórios dá uma olhadinha no vídeo command not found que eu tenho aí no canal aí beleza tranquilo tá funcionando agora vamos ver as informações do arquivo primeira coisa né dpkg eu posso listar o dpkg assim ó dpkg carry traço l e aí ele começa a listar pra mim aqui ele tá listando todos os pacotes né que eu tenho nesta máquina inclusive eu vou passar aí batido pelo reloj porque eu não vou achar não tá coisa pra caramba ctrl c não quero mais ver isso não como que eu faço pra filtrar query traço l pipe grep hello olha lá tem um pacote instalado versão 00 para todas as arquiteturas a descrição é um hello básico tá e o nome do binário é hello é um tipo de informação que você pode ter do teu arquivo agora beleza vamos lá mas antes de instalar eu sempre esqueço de falar isso digamos que você quer obter informações do pacote tá antes de instalação eu já parti pra instalação direto porque eu sabia que ia dar certo né dpkg info né a hello ponto deb viu então seria teria que ter feito isso antes velho mas é que eu fui batido achando que ia dar certo e realmente deu certo caso você queira ver aqui descrição do arquivo o que tem se tiver é se tiver dependência vai ter aqui dentro aqui ó o cara que fez esse arquivo control se você olhar isso aqui é o arquivo control que nós editamos vai ter assim dependências dois pontos lib alguma coisa lib alguma coisa lib alguma coisa lib cool lib cpp mais json cpp tem um monte ali tá caso tenha tá então aí você já consegue ver puxar as dependências antes de qualquer coisa tá beleza a que mais eu tenho de informações sobre o pacote vamos lá ver os arquivos de informação do dpkg né o dpkg ele guarda um diretório com todos os arquivos de informação aqui ó cd barra var barra lib dpkg info tá ls tá tudo aí sério tudo aí legal então é natural que eu que vou querer vir aqui né ls né hello olha só ls hello eu tenho três arquivos né o list que você tem o que o list você tem todos todos os arquivos e diretórios né do programa tá então vai ter usr vai ter usr vai ter usr bin vai ter usr bin é é hello lá dentro que que é o md5sans é o md5 do arquivo binário caso você queira testar a integridade do arquivo né após a instalação então se for alguém pode a atacar a atacar o teu injetar vírus nos seus binários e você consegue ali né guardando esse md5sans aí em algum lugar seguro você depois você consegue fazer comparação e o hello preenst é aquele arquivo de de instalação que nós fizemos lá preenst que apaga o arquivo caso necessário tá que nós fizemos ok então ensinei vocês aí a fazer um deb ensinei vocês a a instalar um deb ensinei vocês a como obter algumas informações do ponto deb como utilizar a query para localizar pacotes instalados ok beleza no próximo vídeo né siga playlist vai estar no final do vídeo o card da playlist siga o material siga o material siga o ied próximo vídeo eu vou falar sobre começar a falar sobre apt o apt é um pouco uma sequência um pouco maior né onde nós vamos entrar com em detalhes né dos repositórios outros source list né e como que funciona o esquema de empacotamento lá dentro ok até o próximo vídeo colega até mais o 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